Juvenal ou Repórter Trazia do mato para vender na rua Acabava, voltava, pegava mais Justamente Juvenal, é um elemento conhecido Já pela polícia, a região lá do Parque São Jorge É uma região muito problemática Devido ao tráfico de drogas E esse elemento é um dos aviões Do traficante padeiro Em rondas logo cedo Percebemos a atitude suspeita dele E resolvemos monitorá-lo De um ponto estratégico no alto Lá do Parque São Jorge Conseguimos ver onde ele estava escondendo a droga Ele ia, desenterrava, voltava E vendia E numa dessas a gente deu o bote, deu certo E conseguimos prender o mesmo O triste do bandido é subestimar a inteligência Da sociedade e da própria polícia Quer dizer, ele vendendo no meio da rua A aglomeração de pessoas, todo instante Aquele movimento chama a atenção da polícia, claro Justamente, até quando A gente passou a primeira vez Ele tratou a polícia com um certo deboche Subestimando a polícia que Sorriu, resolvemos naquele Primeiro momento não abordá-los Não abordá-los para ver onde ele estava escondendo a droga Sabíamos que se desse o bote lá Naquele momento não ia encontrar a droga com ele Como já de costume Então, teve um pouquinho mais de paciência Inteligência e conseguimos Visualizar onde ele estava escondendo a droga Tá certo, obrigado ao policial Barreto Da Companhia Independente do Promorá Portanto, o Carlos Henrique, conhecido como Neguim Já com passagem, foi trazido aqui para a central de flagrantes Nesse momento está sendo autuado Pelo um dos delegados de plantão Como a gente está mostrando O local onde a polícia acabou levando ele Ele apontou que a droga estava exatamente Nesse terreno do Baldinho Já um matagal nas proximidades de onde ele estava Vendendo a droga Mas foi tirado de circulação É mais um que vai para a Casa da Cumar de Custódia Curtir um colchão ortopédico de cimento E com certeza, lamentavelmente Vai ficar às nossas custas Vai comer a nossa boia Porque somos nós que pagamos impostos E mantemos esses elementos Nas cadeias brasileiras Triste, né?